Olá, boa tarde alunos da primeira série do Ensino Médio, sejam bem-vindos à aula de Matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje nós vamos falar sobre funções do segundo grau. A gente falou já bastante da função do primeiro grau, hoje nós vamos falar de funções do segundo grau. Então, para a gente começar, eu quero que vocês peguem o caderno do aluno, volume 2, que eu vou fazer algumas coisinhas de lá. E além disso, quero que vocês peguem caderno ou papel, lápis, borracha, caneta para fazer anotações, fazer cálculos, tá bom? Sempre que for necessário. Conto hoje com a presença da professora Inês. Tudo bem, professora Inês? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Boa tarde, professora Roberta. Boa tarde, alunos da primeira série do Ensino Médio, sejam bem-vindos. Eu estarei aqui ajudando a professora Roberta na mediação do chat. Então, eu espero que vocês participem bastante, façam as tarefas e enviem para mim, ok? Vamos começar então, professora Roberta? Vamos sim. Então, primeiro slide, por favor. Então, vamos lá. Eu vou começar a aula de hoje com um desafio. Esse desafio está no caderno do aluno, páginas 14 e 15. Só que lá no caderno do aluno, ele está um pouquinho diferente. Lá ele tem item A, B, C e D. Eu só escolhi o item B e o item D. Mas para não ficar feio para colocar no slide, eu coloquei A e B, tá bom? Então, se você olhar no seu caderno do aluno, não se assuste que está um pouquinho diferente. Como eram muitos itens, eu só escolhi dois, tá bom? Então, vamos ler um enunciado. Vamos lá. Uma pedra é abandonada em queda livre. Então, a gente vai soltar a pedrinha e vai ver ela caindo, tá bom? A distância vertical Y em metros que ela percorre é diretamente proporcional ao quadrado do tempo de queda X em segundos, sim? Então, o X aí é tempo e o Y é a distância que a pedra percorreu, tudo bem? Bom, a relação que a gente tem entre o Y e o X é Y igual a 5X quadrado. Se você olhar, apareceu um número 2 aí no X, não apareceu? Isso é uma função de segundo grau. Então, eu vou começar com esse desafio para poder mostrar o que é a função do segundo grau. É quando aparece esse 2 em cima do X, como expoente. Então, tá bom. Então, essa relação tem o Y e o X. O Y é a distância percorrida e o X é o tempo, tudo bem? Bom, o que eu quero de vocês? Item A. A distância percorrida pela pedra após dois segundos de queda. Ou seja, calcule o valor do Y, que é a distância, quando o X vale 2. É só substituir, né? Dá para fazer. E no item B? Depois de quanto tempo a pedra percorre a distância de 45 metros? Tempo é o X. Então, eu quero saber qual é o valor do X quando o Y vale 45. Então, um você substitui o X e acha o Y. E no outro você substitui o Y e acha o X. Tudo bem? Vamos tentar fazer? Professor Inês, quanto tempo a gente tem para essa atividade? Professora Roberta, três minutos. Então, a partir de agora, vocês têm três minutos. Boa sorte. Tchau. 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 Voltamos. E aí, professora Inês, eles participaram do chat. Como foi? Conta para mim. Professora Roberta, os nossos alunos da primeira série do Ensino Médio estão participando muito do chat. Nós tivemos alunos que responderam que na letra A vai dar 20 e que na letra B vai dar 3. Como o caso do Kevin, da Isadora, do Gabriel, da Larissa, do Alex, do Gustavo. E eu quero agradecer a participação de alguns professores que estão conosco nesta aula. professora André, professora Sônia, professora Maria, professora Regina e professora Maria Vilma. E aí, professora Roberta, qual é a resposta? Vamos lá, então, para a resposta. Quero mandar um abraço para esses professores que estão participando lá e dando apoio para os alunos. Então, vamos lá. Então, a minha função é Y igual a 5 vezes X quadrado. Lembra do X quadrado? Tá bom. Então, o X vale 2 segundos. Eu quero saber aonde foi para a pedra, o quanto ela percorreu após 2 segundos. Então, eu vou trocar o X por 2. Então, vai ficar Y igual a 5 vezes 2 elevado ao quadrado. Aqui a gente tem uma multiplicação e uma potência. Qual é mais importante? A potência. Então, a gente começa pela potência. 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Então, a gente tem que o Y é igual a 5 vezes 4. E 5 vezes 4 é 20. Então, meu Y vale 20 metros. Quer dizer que após 2 segundos, a minha pedra percorreu 20 metros. Então, parabéns para quem colocou 20. Agora, vamos para o item B. Ele quer saber quanto tempo a pedra percorreu 45 metros. Então, agora é o Y que vai ser substituído por 45. Então, a gente tem Y é igual a 5. Eu vou repetir aqui a função só para ficar bonitinho e ficar mais visível para vocês, tá bom? Então, no lugar do Y, eu vou colocar o 45. Fica igual a 5 vezes X ao quadrado. Bom, o 5 está multiplicando o X. Se ele está multiplicando, a gente tem que isolar o X. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar 45 dividido por 5 é igual ao meu X ao quadrado. 45 dividido por 5 dá 9. Então, meu X ao quadrado vale 9. Porque se 9 vale X quadrado, X quadrado vale 9. Olha, professor, eu quero achar o X, mas está X ao quadrado. Eu tenho que tirar esse 2 do expoente. 2 potência, contrário da potência, é a raiz quadrada. Ah, então aqui a gente põe mais ou menos raiz quadrada. Opa, por que a gente às vezes põe mais ou menos e às vezes não? Normalmente a gente põe o mais ou menos, só que a gente tem que pensar na situação. Aqui a gente não está querendo achar o X, que é tempo? Tempo pode ser negativo? Não. Então, não preciso colocar o mais ou menos. Vai ser só positivo, porque tempo só pode ser positivo. Então, X é igual a mais, vou colocar direto só a raiz. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, que número vezes ele mesmo dá 9? 3. Então, X é igual a 3 segundos. Quer dizer que depois de 3 segundos, a minha pedra percorreu 45 metros. Tudo bem? Bom, esse desafio era só para começar a perceber esse X quadrado. Então, vamos para o próximo slide, por favor. Agora sim eu vou falar da função do segundo grau. Quero que vocês lerem aí comigo no texto. Função do segundo grau, ou função polinomial do segundo grau, ou função quadrática. Esses são os três nomes que a gente dá para essa função. Então, polinomial do segundo grau, só segundo grau, ou quadrática. Tudo bem? Qual é o formato dessa função? F de X, lembra? Quando é função a gente põe o F de X, igual a X quadrado mais BX mais C. Ou a gente pode trocar esse F de X por Y. Y igual a AX quadrado mais BX mais C. Esse A, esse B e esse C, eles são números, lembra disso? Bom, se eu quero uma função de segundo grau, eu tenho que ter o X quadrado. Então, meu A nunca vai poder ser zero, porque se ele for zero, vai sumir o X quadrado. Então, o A não pode ser zero. Agora, o B e o C podem ser zero? Podem. Tem que lembrar que esse A é um número multiplicando o X quadrado. Esse B é um número multiplicando X. E esse C é o meu termo independente, que nem tinha lá na função do primeiro grau. Tudo bem até aqui? Bom, para a gente estudar uma função tão complicada, vamos começar de um jeito mais simples. Vamos começar estudando a função Y igual a AX quadrado. Então, eu estou olhando só o termo do X quadrado e o A, que nem no nosso desafio. Sim? Então, vamos, por favor, para cá. Obrigada. Vamos resolver, então, uma função. Uma função do tipo A a X quadrado. Eu quero escrever e fazer o gráfico para vocês começarem a perceber o que eu quero chegar. Onde aqui o meu A vale o número 1, ou seja, uma vez o X quadrado. Y igual a X quadrado. Então, é este formato que eu estou olhando do A, mas o meu A foi trocado por 1. Tudo bem? Eu vou construir uma tabela, vou construir um gráfico para vocês conseguirem observar o que eu quero. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou trocar o meu X por menos 2, meu X por menos 1, por 0, 1 e 2. Aí você vai falar, professora, por que você escolheu esses valores? Porque eu sei onde eu quero chegar. Então, normalmente, quando o professor, na função do segundo grau, o professor dá uma tabela para vocês, ele escolhe os valores, porque ele quer mostrar o desenho bonitinho para vocês. Tá bom? Então, vamos começar. No lugar do X, eu vou colocar menos 2. Deixa eu só mudar de cor para ficar mais bonitinho. Mais visual para vocês. Então, aqui, no lugar do X, eu vou colocar menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2 dá mais, sinais iguais, mais. 2 vezes 2, 4. Mais 4. Então, a gente formou o primeiro parzinho ordenado. Menos 2 e 4. Tudo bem? Vamos agora substituir o menos 1. A gente fez isso numa aula aí, né? Na última aula. Muito bem. Menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1. Dá mais, sinais iguais, mais. 1 vezes 1, 1. Formei o par. Menos 1 e 1. Tudo bem, gente? Agora, vou substituir o zero. Professora, por que você colocou parênteses naquele e este você não colocou? Toda vez que é negativo, que vai substituir, a gente coloca o parênteses para não errar a regra de sinal. Agora, quando é positivo ou quando é o zero, não precisa colocar. Mas se você quiser, pode, tá bom? 0 elevado ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. Formando o par 0, 0, que é a origem do plano cartesiano. Tudo bem? Agora, vou substituir o número 1. Lembrando que você pode ou não colocar o parênteses. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Formei o par. Opa, ficou retinho, peraí. A lousa tá me dando um baile. Vamos devagar. 1 e 1. Muito bom. Agora, vamos substituir o 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E quanto é 2 vezes 2? 4. Formei o par 2 e 4. Quero que vocês percebam algumas coisas. Percebam que no menos 2 e no 2, a resposta ficou igual. No menos 1 e no 1, a resposta ficou igual. Que coisa, né? Olha, a função de primeiro grau era uma reta. Será que a função do segundo grau também é uma reta? Não, 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 não. Vamos marcar os pontos aqui pra verificar, tá bom? O menos 2 com o 4. Então, menos 2 com 4. Lembra, a gente faz aquele tracejadinho. Mas eu não faço aqui, porque nessa lousa aqui ela acaba me prejudicando, tá bom? Mas a gente pode fazer aquele tracejadinho entre o menos 2 e o 4. Menos 2 no X, 4 no Y. Menos 1 no X, 1 no Y. Então, aqui assim, mais ou menos. 0 e 0, bem na origem. E 1 e 1, aqui. E 2 e 4. 2 e 4. Sim? Eu não sei se vai ficar bonitinho, tá? Mas é uma parábola. Ela fica parecendo uma letra U. Sim? Deixa eu só dar uma arrumadinha pra ficar mais bonitinha. Muito bem. Esse pontinho aqui embaixo, no 0, 0, a gente chama de vértice. Sim? Bom, o que eu quero que vocês observem? Falou em função de segundo grau, como que é o desenho? Parábola. Essa é a famosa parábola. Tudo bem? Legal. O que mais que eu tenho que observar? Essa parábola, ela tem uma concavidade. Essa concavidade é a curvatura. Ela pode ser pra cima ou pra baixo. Ela pode estar sorrindo ou ela pode estar triste. Além disso, ela tem esse biquinho aqui, essa pontinha lá embaixo, que é o vértice, quando tá com a concavidade voltada pra cima, tá bom? Então, deixa eu mostrar pra vocês, que eu já fiz um desenho aqui. Ah, então lá. A gente tem a curvatura. Se a curvatura estiver sorrindo, né? Imagina que você tem um bonequinho aqui, ó. Tá? Ele tá sorrindo, bem feio. Então, concavidade voltada pra cima. Se ele estiver triste, esse aqui é o narizinho dele mesmo ver, vai? Ele tá triste, concavidade voltada para baixo. Sim? E aí, quando a concavidade é voltada pra cima, o v tá lá embaixo. Agora, quando a concavidade tá voltada pra baixo, o v tá lá em cima. Tudo bem? Deu pra perceber que a nossa concavidade era pra cima? Agora, eu vou propor uma atividade pra vocês. Quero ver se vocês conseguem observar algumas coisas. Atividade, por favor. Agora, eu já tenho os gráficos montados. Hoje, essa aula não é pra construir gráfico. Mais pra frente, a gente vai pensar nisso, tá? Agora, é observação. Quero que vocês vejam que vocês têm quatro gráficos aí. Sim? Um em azul, um em vermelho, um em dourado e um em verde. Bom, o azul é o y igual a 2x quadrado, onde o a vale 2. O vermelho é o y igual a x quadrado, que o a vale 1 igual que eu acabei de fazer. Em dourado é o y igual a menos x quadrado. E em verde, y igual a menos 2x quadrado. Então, se você observar, eu troquei o valor do a. Sim? O que eu quero que vocês façam aí? Você pode fazer a tabela ou você pode responder como a, b, c e d. Tá bom? Aí no seu caderno, na sua folha. Pra professor Inês, eu quero que responda o a, o b, o c e o d. O que que eu quero que você responda? Concavidade. Se a concavidade está voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. E quero que você comece a pensar se essa concavidade tem alguma coisa a ver com o valor do a. Sim? Professor Inês, quanto tempo a gente tem para esse chat? Professora Roberta, nossos alunos têm 2 minutos para esse chat. Ok, então 2 minutos, a, b, c e d. Respondam para mim, hein? Até logo. Tchau. 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 Voltamos. Voltamos. E aí, pessoal, vocês conseguiram falar concavidade? Conseguiram perceber a relação da concavidade com o valor do a? Será? Professora Inês, como foi o chat? Conta para mim. Professora Roberta, nossos alunos estão entendendo muito bem a matéria. A grande maioria deles respondeu que a letra a e b tem concavidade para cima e a letra C e D para baixo, como no caso da Rayane, do Giovanni, do Vinícius, da Nayara, do Daniel e do Marcelo. Também quero agradecer a participação de alguns outros professores, como o professor Carlos, professor Alain, professor Márcio e professor Sérgio. E aí, professora Roberta, quais são as respostas? Vamos corrigir, então. Por favor, põe o slide da resposta. Vamos lá. Isso. Então, acertou quem colocou cima, cima, baixo e baixo. Mas o que eu quero que vocês percebam é o A tem uma relação muito importante em relação à concavidade. Se o A for um número positivo, ou seja, mais 1 e mais 2, como no caso do nosso item A e do nosso item B, a concavidade é voltada para cima. E se o nosso A for um número negativo, como no C e no D, menos 2 e menos 1, a concavidade é voltada para baixo. Então, se a gente estiver fazendo um teste, um exercício, que tiver uma parábola e a gente tiver que escolher uma alternativa, e a gente bate o olho na alternativa e vê que o A é positivo e a nossa concavidade estiver voltada para cima, a gente já sabe. Ah, e para cima o A é positivo. Para baixo o A é negativo. Tudo bem? Bom, além disso, agora eu quero propor uma nova atividade em cima dos mesmos gráficos em relação ao vértice. Então, por favor, atividade 2. Isso. Aí, ó, é a mesma coisa, tá? Não mudou nada. O que eu quero é que vocês respondam para mim a posição do vértice dessas quatro parábolas. Se é na origem ou se não é na origem. Sim? Lembrando que a gente está olhando para funções do tipo Y igual a AX quadrado. E essas coisas que eu estou falando acontecem com as funções do tipo Y igual a AX ao quadrado. Tudo bem? Então, de novo, o que eu quero que você coloque é se a função está na origem ou se não está na origem. É bem fácil. Professor Inês, quanto tempo a gente tem para essa atividade? Professora Roberta, nossos alunos têm dois minutos. Então, muito bem. A partir de agora, dois minutos. Boa sorte. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Antes disso, vamos fazer um exemplo Para a gente poder prosseguir, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar funções no formato Y igual a AX quadrado mais C Tá vendo? Eu peguei o AX quadrado e pus o C junto Sim? O que vai acontecer aqui? Ah, vamos descobrir Então vamos fazer um gráfico para poder observar E poder entender o que acontece Quando eu coloco esse mais C Então vamos substituir O menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 De novo, eu escolhi esses valores Porque eu sei como eu quero que fique a minha parábola Tá bom? Vai continuar sendo uma parábola? Vai Então vamos substituir Então aqui, no lugar do X A gente vai colocar menos 2 Como é negativo Eu vou colocar entre parênteses Aqui eu já vou fazer de cabeça, tá gente? Eu não vou ficar fazendo para ordenado não Menos 2 ao quadrado Menos 2 vezes menos 2 Dá mais 4 Mais 4, mais 1 Dá 5 Então formei o par Menos 2 e 5 Vou substituir o menos 1 Menos 1 ao quadrado Mais 1 Menos 1 vezes menos 1 Mais 1 Mais 1, mais 1 Dá 2 2, muito bom Agora vou substituir o 0 0 ao quadrado mais 1 0 vezes 0 0 0 mais 1 1 Formei o par 0 e 1 Substituindo o número 1 agora 1 ao quadrado mais 1 1 vezes 1 1 Mais 1 2 Olha, tá repetindo Muito bom E 2 ao quadrado mais 1 2 ao quadrado 2 vezes 2 4 Mais 1 5 Olha, professora, repetiu de novo Sim, porque é uma parábola Sim, porque a parábola vai acontecer De repetir o valor Para ela poder ter essa simetria Tudo bem? Então vamos lá Vamos marcar esses valores no gráfico Então o menos 2 está ligado com o 5 O menos 1 está ligado com o 2 O zero está ligado com o 1 Opa, olha onde veio parar meu vértice O 1 está ligado com o 2 E o 2 está ligado com o 5 Então vou fazer minha parábola Não sei se ela vai ficar bonita Mas vamos achar que vai Sim? Então a gente dá uma arrumadinha E aqui embaixo é o meu vértice Tudo bem? Então é o seguinte Olha, o valor do A era positivo A concavidade continuou voltada para cima Tá, mas professora Ela não está mais na origem Olha, ela pulou para o 1 Será que esse número 1 aqui Tem alguma coisa a ver com o C? Será? Não sei Olha, o vértice deslocou Então aqui a minha pergunta é O vértice está na origem? Deslocou verticalmente Quantas unidades? Ele deslocou 1 unidade Bom, quero ver se vocês são espertos Vamos para a atividade, por favor Muito bom O que é essa atividade? Não, é o próximo, por favor Esse aí eu já fiz Pode passar Aê, muito bom O que é essa atividade? Eu quero que vocês olhem para essas três parábolas Essas três funções do segundo grau Que são no formato Ax² mais C E observem o valor do A, o valor do C E escrevam para mim o deslocamento Se essa parábola se deslocou no eixo Y Em quantas unidades? Tá bom? E quero que vocês percebam Se isso tem alguma coisa a ver com o C Então você vai escrever aqui assim, por exemplo Para cima, duas unidades Para baixo, dez unidades Algo do tipo Tá bom? Com calma Professor Inês Quanto tempo nós temos para essa atividade? Professora Roberta Nossos alunos terão dois minutos Eu acho que dá para dar três, não dá não? Dois minutos? Tá bom Dois minutos então a partir de agora Boa sorte Boa sorte Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quem respondeu isso? A grande maioria dos nossos alunos, entre eles, o Henrique, a Sandy, a Mayara, o Rafael e o Pedro. Também estão presentes, professora, ajudando a gente, os professores Terezinha, Sérgio e Neide. E aí, professora Roberta, como que a gente faz para resolver isso? Então, vamos lá. Antes da gente ir para a atividade, eu queria voltar para o slide anterior, por favor. Isso, cadê ele? O que eu quero que vocês observem, eu fiz a pergunta, mas a gente não observou. Eu quero que a gente perceba que toda vez que for uma função do tipo Y igual a AX quadrado mais C, o vértice está em cima do eixo Y, porém ele vai se deslocar ou para cima ou para baixo, mas ele não vai sair de cima do eixo. Então, tem que perceber isso, porque lá na frente, quando eu pegar a completa, quando eu misturar tudo, você tem que saber a característica de cada uma. Então, observe. AX quadrado mais C, o vértice continua em cima do eixo Y, mas não está mais na origem. Ele se desloca ou para cima ou para baixo no eixo Y. Nesse meu caso, deslocou um para cima, porque era mais um C. Vamos para a resposta, para ver se vocês entenderam mesmo. Por favor, o slide da resposta. Então, se a gente observar, a minha função em vermelho é a Y igual a X quadrado, aquela básica, onde o A vale 1 e o C vale 0. Essa continua na origem. Então, quando você só tem AX quadrado, não tem o C, ela fica com o vértice na origem. Agora, se você tem uma AX quadrado mais C, esse número do C, que é o meu termo independente, ele vai indicar quanto que deslocou em relação ao eixo Y. E se você pensar em função de primeiro grau, ele cruza o eixo Y. É aquela mesma ideia de cruzar o eixo Y que a gente usava lá na função do primeiro grau, no termo independente. Tudo bem? Então, se você olhar o seu item B, o B vale mais 2. Y igual a X quadrado mais 2. 2. O item B é mais 2. Então, você sobe duas unidades e o vértice vai para lá no 2 positivo. Agora, no item C, Y é igual a X quadrado menos 2. Então, desce lá para o menos 2. Duas unidades para baixo. Então, se eu colocasse uma função Y igual a X quadrado mais 10, esse mais 10 significaria o quê? Que a minha parábola, o vértice, estaria passando aonde? No 10, lá em cima, para cima no 10. E se fosse Y igual a X quadrado menos 15, aonde estaria passando o meu vértice? Lá embaixo, no menos 15. Aqui nesse meu exemplo, eu só coloquei A positivo, concavidade voltada para cima. Mas, se a minha concavidade estiver voltada para baixo, é a mesma coisa. O vértice também vai estar naquele número que é o C. Tudo bem? Bom, então vamos agora para a retomada, o slide da retomada, só para fazer os comentários finais. Por favor. Vamos lá? Sim. Então, o que a gente falou dessa aula de hoje? A gente começou a falar de funções do segundo grau. Na próxima aula, eu vou explorar funções do segundo grau, na parte mais completa, falando de vértice, de concavidade, explorando bem os coeficientes, as raízes, tá bom? Os professores devem estar loucos para saber falar disso? É, a gente vai falar disso. Além disso, então, nessa aula, a gente falou das funções que são Y igual a AX quadrado. Lembrando que o coeficiente A indica concavidade, positivo, concavidade para cima, negativo, concavidade para baixo. E se ela for do tipo Y igual a AX quadrado, o vértice está na origem, no 0, 0. E a gente analisou Y igual a AX quadrado mais C, onde o A também indica a concavidade para cima ou para baixo, e esse C indica a posição do vértice no eixo Y. Se for um número positivo, vai estar lá para cima da origem. Se for um número negativo, vai estar lá para baixo da origem. Tudo bem? Sim? Muito bom. Então, eu espero que vocês agora peçam ajuda para os seus professores para fazer alguns exercícios que tem lá no caderno do aluno sobre essa matéria. Tem vários exercícios com essa parte de gráfico do deslocamento. Então, peçam a ajuda dos seus professores, façam essas atividades, treinem, tá bom? Porque nas próximas aulas eu vou investir mais na parte de raízes e coisas do tipo. Professor Inês, acha que eu tenho que retomar alguma parte? Professora Roberta, eu acho que seria interessante passar agora para eles, só para relembrar, o primeiro caso do AX quadrado e do segundo caso, do AX quadrado mais C, só para eles olharem o gráfico mais uma vez. O exemplo, né? Então, vamos aqui na lousa comigo para ver, por favor. Vamos lá. Muito bom. Esse aqui, né, professor Inês, que você falou? Então, tá. Então, lembra, quando a gente só tem o AX quadrado, a gente está afirmando bastante, porque isso é muito importante na hora de fazer Enem, vestibular, que só de bater o olho você já consegue escolher a alternativa sem ter que fazer conta. Então, vamos lá. Você viu que é no formato do AX quadrado, significa o quê? Que o seu gráfico está com vértice na origem, sim, e este A vai indicar a concavidade. No meu caso, o A era positivo, valia 1, concavidade voltada para cima. Se esse A fosse menos 1, a concavidade estaria voltada para baixo, e o vértice estaria exatamente na origem. Então, não se esqueçam disso. AX quadrado, vértice na origem, e a concavidade a gente vê pelo A, sim? Lembrando que, se o meu A for positivo, a concavidade está voltada para cima. Se o meu A for negativo, concavidade está voltada para baixo. E o próximo exemplo, que a professora Inês falou para eu passar para vocês. Cadê ele? Vamos lá. Aqui, é quando a gente tem o AX quadrado mais C. Então, lembra, quando tem o A, indica a concavidade. E esse C, professora? Esse C indica o quanto vai subir, ou o quanto vai descer, este meu vértice. Ele vai continuar em cima do eixo Y, mas ele vai subir algumas unidades, ou ele vai descer algumas unidades. Tudo bem? Se ele for um número positivo, ele vai estar na parte positiva. Se ele for negativo, ele vai estar na parte negativa. E a concavidade tem relação com o A. Se o A for um número positivo, concavidade voltada para cima. Se o A for um número negativo, concavidade voltada para baixo. Bom, esse era o objetivo da aula de hoje. Acredito que vocês tenham conseguido compreender. Professora Inês, quer se despedir? Sim, quero. Professora Roberta, eu espero que os nossos alunos façam como a senhora falou. Procurem os professores, façam mais exercícios, retomem esse conteúdo. Porque na próxima aula, nós vamos ter outros tópicos em relação à função do segundo grau. Certo? Então, obrigada pela participação. Obrigada pela participação de todos os professores. Obrigada, professora. Obrigada. Até a próxima aula. Gente, tchau. Estudem, hein? Matemática é prática. Tchau, tchau. 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 Tchau.